Mais uma meu povão, olha aqui ó, aonde? No pocinho ó, espero que cês tenham visto aí, o lugarzinho que eu tô no junco, só mandando ver, somebody love, é nóis, coleguinhas, mais uma, olha a pedra lá, bonita lá do lugar que eu tô da fazenda, gente, olha que lugar lindo, e eu pescando no junco na bachada, pessoal, mais uma, pra conta, mete o dedo aí no like, aqui, tô parando minha pescaria, já é perto de meio-dia, o sol já tá bem quente, pra mim não é muito bom, porque eu sinto as dores de cabeça, essa é uma das maiores que eu pedi, aí agora tô parando, finalizando aqui, não deixe de deixar seu like, seu joinha aí, mais uma. Mais uma galera, mais uma, mais uma, mais uma, ô glória. Mais uma, atingido ao objetivo, tamo indo bem, tamo gostando. Deixa eu tirar aqui, e agora pra vocês verem. Moleque. Seguindo aí, neguinho, ó, ficou falando ontem do meu anzol, não sei o que, não sabe fazer a armação da chumbada do anzol, verei, bebê, olha aí, ó, pra vocês verem aí, ó, que eu peguei aí, ó, hoje, ó, uma horinha que eu fui lá, eu peguei isso aqui, ó, só vocês que vêm e não pegam nada, não, ó. Olha aí, ó, baba aí, ó, que viu-se que vai fazer a festa, tudo que ele pediu. Não deixe de se inscrever no meu canal também, não, viu, cambada de arrombado. E aí